Vou acionar a Jaqueline Mendonça, que ela está lá em Senador Canedo. Trindade mostrou o que Senador Canedo está buscando de alternativa para a superlotação. E Senador Canedo, Jaqueline, boa tarde para você novamente. O que Senador Canedo está fazendo para tentar resolver o problema da superlotação? Boa tarde, Holóares. Boa tarde para quem chegou agora. Isso que a gente veio saber, porque as denúncias, as reclamações continuam. Nós estamos aqui na UPA do Senador Canedo, fica bem na entrada da cidade. E olhando, a diferença que eu vi foi essa tenda aqui, que da última vez que eu estive aqui, a nossa equipe esteve aqui. Ela não estava aqui. Então, a olho nu, a diferença é essa. Mas viemos saber justamente o que a Secretaria Municipal de Saúde está fazendo para lidar com esse momento pandêmico, epidêmico, esse surto de influenza A que tem assolado todo o Brasil. Ao nosso lado está a Flávia Regia, que é diretora de Vigilância em Saúde aqui do município. Boa tarde para você. A gente vê muitas pessoas saindo daqui com diagnóstico positivo de Covid, outras chegando tossindo. É uma crise, um surto epidêmico que o Senador Canedo também não ficou de fora. Isso. Então, o Senador Canedo está, como as demais cidades do Estado e até mesmo do país, mas toda a equipe técnica está trabalhando em prol de melhorias para os atendimentos prestados aos munícipes. Estamos tendo cinco médicos atendendo na unidade. Então, teve-se o aumento do número de profissionais. Realmente é porque os casos estão aumentando, a demanda está alta. Nós estamos divulgando maciçamente à população que os atendimentos nós temos nas 23 unidades básicas de saúde do município. Então, as unidades de urgência, como a UPA, ficam mais para os casos graves. Então, os pacientes podem procurar as unidades básicas de saúde mais próximas e serão, para os casos de dengue, tem-se os laboratórios conveniados, são direcionados para fazer os exames e retornam, apresentam a equipe médica do local. Vocês continuam fazendo testagem na população? Já se sabe dizer, se teve um aumento do Réveillon para cá nos números de pessoas com Covid? Sim, nós realizamos uma testagem em massa antes do período dessas festividades, antes do Natal. Estaremos realizando uma testagem em massa agora, 14 dias após, que é esse período de incubação do vírus, para inclusive estarmos fazendo esse levantamento. Mas já percebemos que com a testagem diária, porque a testagem não parou, há em massa que ocorrerá novamente na próxima semana. A testagem diária é fornecida a todas as unidades de urgência, no caso, o paciente tendo os sintomas, critério médico é solicitado e é realizado o exame. Então, nós tivemos um aumento em cerca de 10% do número de casos. O número de mortes tem caído? Reduzido-se o número de mortes, com resultados da vacinação. Então, nós pedimos que a população, aqueles que ainda não foram imunizados, que procurem nossos pontos de vacinação para realizar a sua dose de reforço. Pois é, Oloares, todas as secretarias municipais, na luta contra o tempo para tentar salvar a maior quantidade de pessoas, porque a situação não está fácil para ninguém, viu? Essa aglomeração causada dentro dos postos, das UPAs, dentro dos hospitais, também está assustadora, viu, Oloares? Oloares